A tribuna de Piracicaba que traz aqui na sua manchete, prefeitos cobram estado por início do hospital regional. Tá aqui a imagem dos prefeitos aqui da região, a gente vê o Barjas e outros prefeitos ali, o Elinho Zanata, que eu tô reconhecendo, e outros prefeitos da região, as que a gente sabe que essas cidades todas estão esperando justamente o hospital regional. A tribuna Piracicabana que é a nossa parceira aqui de jornalismo no Piracicaba agora. Olha, vai ter show também, viu? Luau no Sesc, Rio Grande leva blues autoral ao Luau do Sesc. Olha lá, você que curte blues. Aliás, a gente viu uma matéria, né Ana, que os cachorrinhos preferem o blues e o reggae. Pra escutar isso, Ana, diz que os cachorrinhos, os pets também gostam de música boa, viu? A tribuna de Piracicaba, a tribuna Piracicabana, parceira do programa Piracicaba agora.